Boa noite, queridos irmãos, no final desta quinta-feira. Vamos entregar nas mãos de Deus esse dia que vivemos, nos confiando totalmente a Ele. Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. Anote no seu diário. Anote no seu diário. Anote no seu diário. Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Enfim, vamos fazer o nosso exame de consciência. Quais foram as minhas falhas hoje? Senhor, te peço perdão por... 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 Amém. 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 Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé, meditando um ponto do Yucati, para aprofundar a nossa fé. Yucati 54. O que são os anjos? Os anjos são criaturas de Deus, puramente espirituais, que têm inteligência e vontade. Não são corporais nem mortais, e normalmente não são visíveis. Vivem constantemente na presença de Deus e transmitem aos seres humanos a vontade de Deus e a sua proteção. Um anjo, escrevi o cardeal Josep Hatzinger, é, por assim dizer, o pensamento pessoal com que Deus se dedica a mim. Ao mesmo tempo, os anjos dedicam-se totalmente ao seu Criador. Eles ardem de amor por Ele e servem-no dia e noite. Nunca cessa o seu canto de louvor. Na Sagrada Escritura designam-se por diabos ou demônios os anjos que renegaram a Deus. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós e no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos. Tem um só esposo na terra, Jesus abandonado. Não tem outro Deus além dele. Nele está todo o paraíso com a trindade e toda a terra com a humanidade. Por isso, o seu é meu e nada mais. Sua é a dor universal e, portanto, minha. Irei pelo mundo à sua procura em cada instante da minha vida. O que me faz mal é meu. Minha é a dor que me perpassa no presente. Minha é a dor de quem está ao meu lado. Meu, tudo aquilo que não é paz. Gáudio, belo, amável, sereno. Numa palavra, aquilo que não é paraíso. Pois eu também tenho meu paraíso. Ele está no coração do meu esposo. No nosso encontro, uma só carne nos fazemos. Junto minhas mãos, as suas mãos chagadas. Você colocou uma aliança em minha alma. A alta Maria me levou e apontou Meu prometido e me falou Com o meu filho Tu deves estar sempre unido Não tenho e nem terei outro esposo bem amado Senão Jesus crucificado Não tenho e nem terei outro esposo bem amado Senão Jesus crucificado E abandonado Nas minhas angústias e desilusões Nenhuma ao meu esposo preso aos brilhões E que seja sempre assim Já não sou mais eu que vivo Já não sou mais eu que vivo É o chagado que vive em mim Não tenho e nem terei outro esposo bem amado Senão Jesus crucificado Não tenho e nem terei outro esposo bem amado Senão Jesus crucificado E abandonado Outros paraísos não conheço Assim será pelos anos que me restam Sedento de dores, de angústias, de desesperos De melancolias, de desapegos, de exílio De abandono e de dilacerações De tudo aquilo que é Ele E Ele é o pecado Assim dissecarei a água da tribulação Em muitos corações próximos E pela comunhão com meu esposo Todo poderoso, distantes Passarei como fogo Que devora tudo o que há de ruir E deixa em pé só a verdade Não tenho e nem terei outro esposo bem amado Senão Jesus crucificado Não tenho e nem terei outro esposo bem amado Senão Jesus crucificado Não tenho e nem terei outro esposo bem amado Senão Jesus crucificado Não tenho e nem terei outro esposo bem amado Senão Jesus crucificado E abandonado E desprezado Largado nas ruas Esposo amado Esposo amado Esposo amado Esposo amado